E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou começando mais um episódio de GTA V Roleplay E pessoal, a cada episódio que passa, a nossa série tá ficando mais emocionante ainda, o Tiaguinho pessoal só tá arrumando confusão pro lado dele Mas manos, hoje eu acho que vocês vão gostar bastante desse episódio, porque a gente tá planejando um negócio bem insano galera A gente tá planejando um negócio grande lá na cidade de São Paulo e no episódio de hoje vocês vão ver aí qual negócio grande que é esse que a gente tá falando, beleza? Então manos, deixe muitos joinhas aqui nesse vídeo, eu conto muito com o apoio de vocês e brigadão pessoal E eu só tenho que agradecer mesmo pelo feedback monstro aí que vocês estão dando nos meus últimos episódios de GTA V Roleplay Tô muito feliz mesmo e tamo junto hein galera, deixe muitos likes e se inscreva no meu canal também Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo pra ninguém perder aí os próximos vídeos, beleza? E é isso clã, enquanto eu tô conseguindo jogar no servidor, eu tô postando vídeo aqui pra vocês Mas não sei se a série vai ser longa no canal, mas por enquanto tá tendo E vamos nessa galera, porque a série tá emocionante e partiu porque agora eu sou o Tiaguinho Aguilar Não sou mais o Lipão não hein manos, vamos nessa Rapaziada, só sei que eu enganei muita polícia véi, enganei a polícia direitinho Rapaz, não sei como que eu sobrevivi não hein Vamos ver se consigo chamar aqui o meu golzinho Ae, consigo chamar meu golzinho Caraca, eu ganhei 70 mil na noite passada, 70 mil, longe de mim mano Você pego pela polícia de novo? Deixa eu ver se tá funcionando aqui o meu golzinho Ah, que saudade do meu golzinho Ih, tá funcionando bem hein Eu tenho que dar uma passadinha no banco Eu quero ver se realmente aquela grana que o Negresco me deu Tá no banco Ele deu 70 mil velho, nunca vi tanto dinheiro na minha frente Que isso, muita grana, muita grana mesmo Bom, vamos ver aqui 70 mil, vamos depositar logo essa grana pô 70 mil depositado Que isso Eu sou ladrão profissional Ladrão profissional, esse que é o meu novo emprego Agora eu não sei se a polícia vê que eu sou ladrão profissional Eu vou só tirar aqui ó 1.500 Caraca, eu tô com 70 mil na mão véi Eu vou aproveitar e vou ir na loja de roupa Eu tenho que dar uma trocada no meu look Porque a polícia não pode me reconhecer mais não Eu tenho que cortar esse meu cabelo também A polícia não pode saber que Que eu tô envolvido aí com o Nissin e com o Poderoso Vou fechar aqui no acionamentozinho Vou fechar aqui o golzinho Aê Agora vou dar um talento aqui no Visu Dar um tapa no Visu Que a polícia não pode mais saber que eu sou eu, entendeu? Que eu sou o Tiaguinho Vamos ver o que tem de bom aqui Camisetas Não, eu tenho que trocar minha Eu tenho que trocar antes a minha Minha jaqueta, meu colete Ó, ficou massa, ó Lookzinho do Tiaguinho tá como, ó Camisetinha, pá Jaquetinha branca Lançar logo uma corrente de ouro, pô Ó, tamo chave, tamo chave já, rapaziada Confia, confia Ó, fiquei bonito Agora eu tenho que dar um talento no meu No meu cabelo também Já fica ali do outro lado da rua, ó Vou mudar aquele Fazer aquele corte tipo Ariel Barbeiro, tá ligado? Lançar aquele cabelo blindado Ai, vou mudar aquele talento, hein Na barba Caraca, mano Posso lançar um Elvis? Anos, anos, anos 60 Anos 70? Vou lançar um Ariel Barbeiro mesmo Deixa eu ver como que fica Ó Dá pra fazer até a luzes, mano Dá pra deixar com luzes Que isso, mano Agora ficou chave demais Ó, que isso Ficou muito Ariel Barbeiro Que isso Ó, que cabelo chave Vixe Deixa eu ver o que mais Que eu posso mexer aqui Vou mudar a barba também, né, pô Esse bigodão aqui mesmo, pô Ai, pô Caraca, mano Ó aqui, mano Fiquei muito bonito Na moral Fiquei lindo demais Ó que bigodinho chave Ó, ó Que isso, mano Agora eu tô com a minha aparência Um pouquinho mais tranquila Um pouquinho mais Bem apresentável Eu acho que a polícia Não vai ficar olhando de cara Virada pra mim, não Deixa eu ver se o Nissin tá na cidade Opa Fala Nissin Dá uma mensagem pro Nissin Troquei meu visual Caraca, cabelo chave, mano Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu não gostei muito dessa roupa, não Vou dar uma passadinha Lá na loja mais chique Essa loja aqui de terno Bom, deixa eu ver o que tem nessa lojinha aqui Acho que eu vou lançar logo um terno já, mano Troca a camiseta Vamos confirmar as mudanças já Caraca, elegante demais Mano Agora eu tô bonito demais Ó, cabelinho tipo Ariel Barbeiro Terninho Que isso, mano Tô muito chique A polícia nem vai querer me parar mais Vão olhar pra mim e vão falar Vixe, esse maluco aqui é rico demais O que o dinheiro não faz nas pessoas, hein Ganhei 70 mil E já apareço uma outra pessoa Que louco Vamos ver onde que tá o Nissin Vou dar uma passadinha ali na concessionária Pra ver se tem alguém ali Onde te encontro É... Vamos responder aqui com o Nissin Me encontra na concessionária Já vamos pro corre, hein Vamos lá pra que ele corre muito louco Acho que o Nissin não conhece meu golzinho ainda não Tenho que mostrar meu golzinho aqui pro Nissin Ó o Nissin chegando, ó o Nissin chegando Aí... Tudo internado, Tiaguinha lá Caralho, tá se achando Sabe por que ganha uma grana aí O Tiaguinho já tá de terninho Fala Nissin, fala poderoso Moleque Curtiu meu cabelo novo Fala, Tiaguinho Olha, mandou blindado Deixa eu ver direito Mandei blindado Tu mandou blindadão? Mandei blindadão? Caraca, o Ariel... Eu mandei também, mano Não sabia que tu sabe... Mano, não sabia que tu conheceu o Ariel Barbeiro também, mano Eu conheci assim, pô Ali na esquina, pô Falei na esquina ali Ariel Barbeiro me tratou super bem, mano Que isso Gostei, hein O entendimento dele O que que ele botou na tua cabeça? Na minha cabeça ele botou duas motos, mano Duas vinhas, tá ligado? Ele colocou meu gol, mano Em cima da minha cabeça Você acredita? Caralho Aí, mandei logo um terno Corte italiano, ó 500 mil doll Só que isso aqui é falsificado Tá patrão, hein? Tá com dinheiro, hein? Te aguete Ah, ganhei aquela graninha lá, né O poderoso 70k Dá pra dar uma brincadeira Eu te falei porque vale a pena Você curtiu, do curtiu Fala a verdade Sinceramente, poderoso É Foi legal, foi legal É, sabia que você ia cascar Ah, pô Tu tava na dívida, pô Agora a gente tem que continuar no corre A gente tem um corre louco hoje Vou até mandar mensagem pro Negrito Ver se ele já entrou na cidade Ele já tá aí, mano? O Negrito não entrou O Negrito não Pô, essa coaquinha aí, o poderoso Trocou, mano? Ortopédica, né? Sempre tem a condição de shorts ortopédicos Essa daqui é de coraçãozinho Legal, hein, legal E esse Tens aí, Unicin Custou quanto? Mano 300 doll 300 doll Lá na loja de cima, é Aí sim, tô pensando em mandar um também, hein, mano Ah, mano, é outfit, mano É importante, tá ligado? Mandar um outfit da hora Ô, Tiaguinho Tem alguma notícia do capitão? Boa vez, só pra saber? Não tenho, mano A última vez que eu falei com ele foi... Ontem à noite, eu acho Ah, que bom Tá sumido, tá sumido Não, mas por enquanto eu não quero nem conversar com ele, mano Longe de mim É, entendi Aí, é aquele banco lá que vocês falaram pra mim Será que vai rolar? Então, acho que hoje não vai rolar esse corre aí não, véi A polícia chegou mó folgada hoje com nós Ah, é? Tentando meter bala em todo mundo Era todo mundo inocente, véi A gente não tinha nada de errado Os caras meteram bala na gente É complicado Ao visitar o nosso amigo lá, o Negresco Você conhece ele, né, Tiaguinho? Conheço, conheço, conheço Negresco, deram um tiro na perna dele lá, véi Do nada, o maluco não tinha nada Nossa, é complicado Aí, ô Poderoso Me passa teu número, mano Eu perdi aqui no WhatsApp Vou te mandar meu número aqui Manda aí Mano, eu vou lá pegar o porte de arma É importante ter Não, os caras não estão Só o Lucas que estão Pra polícia não embaçar comigo Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Tô com 72 mil, tá tranquilo? Eu já tenho a loja aqui do lado Que vende o porte Caraca, mano Tô escutando muito barulho da polícia aqui Ficar longe, ficar longe Ainda bem que eu não arrumei confusão Tô tranquilo Agora eu vou tirar o porte Você é um homem dentro da lei Não vai ter ninguém Implicando comigo Aê Segurança em primeiro lugar Eu posso comprar uma lanterna Taco de beisebol Arma de choque Soco inglês Extintor Bolas Machado Arma de choque Pistola 10 mil Caraca, 10 mil uma pistola Tá maluco Bom, o porte já tenho Tá tranquilo Acabei de comprar o porte lá, Onissim Deu certo, mano Boa, comprou a arma também? Ainda não Tá 10 mil, mano Não sei se vale a pena Pô, a arma vale sempre a pena, pô Ah, mas esse porte ali É legal? É legal aquele porte? Ou tem aquela na delegacia? É legal, é legal Minha cidade melhorou, Onissim Entendi Melhorou? Pô, que bom Melhorou, melhorou Mas e a rapaziada Será que tem um corre pra gente de rastreador de novo? Dá pra fazer o bagulho, pô Só tá aqui Acho que a gente vai ter que esperar o Negresco O Negresco deu uma AVCzinha nele E vai ter que voltar ainda Mas vai ser agora esse bagulho de rastreador? Eu não sei se vai ter por agora É, a gente tem aquele corre pra fazer, né? Vingança primeiro A vingança é um prato A vingança Isso aqui não é plenário E ontem, o que rolou lá? Eu fui pra casa dormir Bati a cabeça e desmaí lá no lago Vocês conseguiram fugir da polícia? Mais ou menos A primeira vez os caras me atiraram sem nem precisar E depois eu consegui fugir de boa, tá ligado? Peguei minha moto, pedi minha moto ali na rua perto e fugi Mas o policial, mano, eles estão embaçando muito Eles estão largando bala, mano Sem perguntar nada, mano Então, mano, bati a cabeça Fiquei de boca no chão, mano Bati a cabeça e tá Fiquei até agora há pouco desmaiado lá, mano Que é lá, 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 lá Que é a polícia Mas tá polícia É a nossa merda Pena que eu não tô com ar Nunca nem vi esse, pessoal Tá assim, mano Mexeu, tomou empados agora O que que rolou ali, o Inicinho? Tem não, mano Eu tô pensando em sair fora Eu vou pegar meu carro e vou sair fora Eu também, mano Eu vou com você Fala aí Dá o pé, mano Eu vou dar o pé daqui, tio Deixa o teu carro aí Deixa o teu carro aí, ô Tiaguinho Tranca ele e deixa aí, pô Vou vazar daqui Inicinho, Inicinho Saiu do RP aqui Aí, o Negrito voltou O Negrito voltou Passou Ó, eu vou ter que fazer um negócio aqui E eu volto Eu vou ter que responder Vou ter que responder a mensagem O Negrito voltou, mano Voltou, voltou Aí, Tiaguinho Hoje vai ter banco, hein Hoje vai ter banco, hein Vai ter banco Mas será que vai demorar muito, mano? O correio vai ser louco Não sei se vai demorar Vamos lá na sede Então fazer rapidão Esse correio, Inicinho Olha A gente pode também dar uma olhada Em quais carros estão aqui disponíveis Pra gente pegar Ah, não tem ainda Não tem ainda Tem que esperar Mas aí, vocês já fizeram algum banco? A Negrito de volta Ou vocês nunca invadiram um banco? Nunca Nunca fizemos Nunca Essa é a primeira vez É o banco principal lá O banco do Brasil Ah, é? Principal Nossa, isso aí é pesado Ah, isso tem alguma coisa no carro? Não Poxa Acho que não A polícia é bem louca Outro parável É melhor parar, velho Aqui ele enquadra de leve Vamos já aqui pra parede já, o poderoso Vamos, todo mundo E do lado Senhor, senhor, senhor Aquele enquadro básico Não, é que Calma aí Deixa eu falar Eu quebrei um cabo de vidro Deixa eu falar, meu Deus Eu quebrei um cabo de vidro na minha casa Eu tenho que recolher Vou ficar aqui O que o Zé Pequeno tá falando O que o Zé Pequeno tá fazendo? O Zé Pequeno tá muito louca Botou muito cagadeira Eu acho que eles dão droga Eu acho que eles dão droga, mano O cara que é bom Como é que o cara que é bom Um caco de vidro Opa, seu policial Não precisa, pô Não precisa Então, eu tenho um problema no pulso Acabei de quebrar Se tu me algemar vai que... Nossa, machucou Opa, caralho Poxa, mas por que seu policial? Ali a suada Tá me auxílio, mano Porque eu acho que ele não gosta do blindadão Quem é o contador do veículo aqui? Então, talvez tenha sido eu Tranquilo, o senhor comprar a carta? Como é que foi a situação? Por quê? Ah, porque o senhor fica vazando sinaleiro aí pela cidade inteira Tá achando que virou pista de racha agora? Não, é que eu sou daltônico É que eu sou daltônico Ah, daltônico Pra mim o vermelho é verde Aí eu fui É, ele tá até usando óculos ali, ó De daltônismo Mas eu acho que não tá funcionando muito bem Eu tô usando esse óculos É, né Eu vou ter que trocar Cara, me enganaram, se for Pode ficar tranquilo Cuidado com o volume aí Afasta a cerne aí, por favor Estamos de boa, chefia Ah, tava do lado do gato Se puder tá soltando a algema aqui Que tá machucando bastante o pulso aqui, mano Meu irmão já tá enchendo já, mano Tem problema de circulação, mano Isso Muito obrigado Já armado? Tá maluco Eu não sou desse jeito Meu maior armamento é o meu blindadão Meu cabelo blindado É, algum dos senhores aqui tem passagem pela justiça? É, bastante Mas quando eu era moleque Faz tempo Faz tempo Quando eu era bem molequinho Pequeninho Eu era muito pequeno Eu fazia besteira É O rapaz do cabelo roxo Que é o único exemplar, então Eu sou exemplar É, porra É Eu sou exemplo de cidadão Já puxou quem? Uns 32 crimes aí Quando eu era moleque Uns 32 crimes Uns 32 aí Quando eu era moleque Mas agora eu não faço mais data Deixa eu ver Proprietário do veículo Me acompanha Proprietário É o poderoso É o poderoso É o poderoso Já vou indo Eu sou a sua mãe Vai lá Vai lá Proprietário Volta aqui Não falo pra ninguém sair Volta todo mundo Vai lá Vai na parede Tá de palhaçada Volta aqui Tem alguma coisa de noção no veículo? Espero que não, amigo Se tiver alguém botou na praça Que eu deixei estrancado hoje Escorregou Mas acho que não tem não Tá certo O veículo é do senhor É meu Pode conferir aí Por hora Os senhores estão liberados Só tem que esperar o amigo de vocês Voltar Vamos levantar aí Ah, se demorar a gente vai embora Depois a gente encontra ele Eu acho que é melhor nós ir Os senhores podem prosseguir Uma coisa, cara Eu vou ficar mais tranquilo Acabei de iniciar o turno Já é mais de 11 horas Mas você toma cuidado Na ponte dessa cidade Que aqui não é casa da mãe voana não Pra você ficar vazando É Então é esse bagulho do daltonismo É esse bagulho do daltonismo Que tá me complicando Eu vou ter que rever essa parada aí É, a gente até vai no médico depois Alis o seu tênis então O policial Posso também estar te pedindo aí Que o senhor também tome cuidado Aí que eu fiquei sabendo Que a cidade tá perigosa Muito bandido Querendo matar polícia Que é uma coisa muito horrível E polícia Morreu bandido também Morreu bandido Não é, mas eu vi no jornal Que a polícia tava Que a polícia tava sendo ameaçada Pelos maiores traficantes da cidade Eu fiquei preocupado Exatamente Tá tudo morto Já fora dessa Muito obrigado Aí senhor Muito obrigado aí Pela abordagem Eu tô com a boca meio seca Depois de falar Tanto se o senhor puder dar umas águas pra mim Uns pão Tô aceitando Eu também seu guarda Eu tô Tô com uma fome A boca seca Fica com a boca seca Obrigado amigo Muito obrigado Você teria um pãozinho pra mim Seu guarda Que eu tô com uma fome Pior que pão não tem cara Eu tô com uma fome Eu tenho aqui pra te emprestar Caralho o poderoso Vai emprestar o pão O poderoso é o cara mais pão duro Que eu já vi na minha vida Ah depois eu devolvo Tô sem dinheiro Pô poderoso Minha vida tem dessas O Zé ficou ali com a polícia O Zé Eu acho que ele tá armadinho Ele tá com pistola Eu acho Será que ele tem porte? Ele tem porte Você quer fazer o reconhecimento do banco? Vamos fazer o reconhecimento Ah vamos lá Trancar o carro Eu sei que vou trancar Peraí Deixa eu fechar a porta aqui É esse banco aqui o Nissin? Olha a limousine ali É esse Olha essa limousine É esse aí foda Caraca Que limousine top Já pensou a gente um dia desse Dando um rolê de limousine? Imagina véi Que louco Meu É esse aqui que é o famoso banco então Caraca mano Olha o luxo desse banco pô É então Aí Será que dá pra subir no segundo andar? Dá 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 Acho que dá Entra devagar aqui Finge que trabalha aqui Finge que trabalha aqui Vem devagar Vamos fazer reconhecimento Vamos lá em cima Mano tem A gente tem que ver qual que é a senha Mano Dessas portas Ou explodir tudo Explode tudo pô Ai não tem como entrar aí não Tá fechado Eu sei que tem outra escada do outro lado Vamos tentar Tem outra escada do outro lado Deve ter milhões aqui o Nissin Aqui embaixo Descei não Descei não que vai tocar o alarme pô Cuidei Cuidei Aí embaixo é o cofre Vai tocar o alarme Ali embaixo é o cofre Ai que susto mano O que você tá fazendo aqui Zé? Ô little Joseph Ah Eu tava sendo abordado lá Voltei Não tem ninguém lá fora não né Ô Zé Não vi ninguém O que você tá fazendo aqui? Cuidado aí Zé A gente tá fazendo o reconhecimento do banco Nós vai ver se vai conseguir buscar um pontinho assim Tá fechado aqui Ué Tá fechado? Pra mim é abrir uma porta ali mano Muito poderoso Aqui parece tudo tranquilo A parte mais top Eu acho que tá ali embaixo mano Ai rapaziada Vai ser muito da hora Quando a gente roubar o banco aqui hein mano Nossa vai ser louco hein E pra cá o que que tem? O problema é que eu não tenho nenhum margem não Relaxa vai dar bom Vai dar bom O japa vai dar Ai não tem como a gente Desativar todos os alarmes E ninguém escutar a gente Aqui no banco Então não tem como mano Sempre eles vão conseguir ativar o alarme A única saída e entrada é essa porta principal? No momento que abre o cofre Não tem outra Só que além de saída é uma entrada também né Esse que é o problema A gente vai sair pela porta da frente Ou dá pra sair pelos fundos? Ó dá pra sair por essa porta aqui ó Tá vendo? Na minha esquerda Essa porta aqui é a outra porta São só essas duas portas Cuidado com o helicóptero Ah não não esquece Tem águia não Se possível Nós vai ter que fazer plano De ficar Porra Rapaziada Em cima de prédio Pra fazer escolta Vai ter que ser um puta esquema A gente vai precisar Posicionar um pessoal É Posicionar uma galera Em cima dos prédios É pô Vai ter que ser Tem limite Mas eu fiquei sabendo Que o É então E só dois podem ficar fora A gente precisa de um refém também A gente tem que planejar o refém A gente pode pegar até dois refém mano Pegar logo dois Pra não ter problema A gente vai ter que ter um informante Do lado de fora do banco Isso com certeza Mas o rapaz que é informante Ele não vai estar contando Ele não vai estar contando Como o assaltante né Ele vai estar Não vale como assaltante né Acho que vale Será que vale? A gente pode deixar o Little Joseph Que ele tem porte Pra pistola Ele pode ficar com a pistola lá fora E se der merda ele mete barra Eu posso ter um refém Se der merda lá Ficar só eu e algumas Não refém Não A gente tem que pegar um refém Ai tem que botar dois em cima do prédio O problema é que vai vir águia Se vir águia Os dois em cima do prédio Eu não sei se vão dar conta do águia Mano Tem que sentar a bala No mesmo tempo Em cima do águia Ah eu nem queria se tá chegando Olha o estilo do moleque Caraca Que estilo hein Tudo desconforme Tudo na paz mano Tudo na paz mano Tem que ter uma notícia pra falar pra vocês Tem mano Tem uma má notícia aí O governo aí cortou nossa verba A gente não vai mais receber salário Agora a gente vai receber por serviço Tá ligado? No caso eu vou ter que pagar vocês pelo serviço A gente não vai ter mais esses salários Caindo não Não vai mais ser os 3 mil não mano Não não tem nem eu vou mais receber salário ninguém mais mano Caraca Tipo nem facção nem nada Mas é outro seguinte também mano Aí O bagulho vai ficar embaçado hoje hein Quem vai roubar um banco Tô dentro Tem mais 2 Tem mais 2 Chegado meu Talvez mais 3 mano Vamos para o banco central Aí mano Não tem limite Qual o limite? Qual o limite? Banco central pode até 7 pessoas Então tem nós 5 aqui Mais o cabelinho O cabelinho e o japa O japa O japa vai fornecer umas armas O japa vai fornecer umas armas pra gente O Thiaguinho E esse rapaz é o do condomínio dele? É Thiaguinho Eu sou o Thiaguinho E o Zé Pequeno É que eu dei um talento no visual É que eu não sabia que ele tava na cidade Eu dei um talento no visual É, tá diferente Tava com cabelinho meio que... Eu não sei o nome daquele negócio Will Smith É, ele foi no Ariel Barbeiro É que sabe o que me faltava no Negresco? Me faltava dinheiro mano Dinheiro mudou meu visual Ah, é O dinheiro muda tudo Manda tudo Dá uma, lancei logo um terno Um cortinho italiano Nós vai comemorar da melhor forma mano Vamos estourar uma champanhe Que eu tô ligado que chegou champanhe já hein mano Se a gente der essa parada Vou bancar um champanhe de 7 mil pra cada um pra vocês Ah, moleque Caraca Aí sim mano Boa Até me empolgou agora Só pelo posto Vamos lá, vamos lá Eu já tô dentro Já tô dentro Vamos Tá dentro mano Vou mandar uns SMS aqui Pra ver como é que tá a cidade Vou mandar pro japa Vou mandar pro japa Beleza Ah, o japa saiu da cidade Não velho Tem que ser o cabelinho Não, mas qualquer coisa tem soldado meu querendo participar do corre Pô, entendeu? Eu e poderoso temos carabina Eu e poderoso a gente comprou carabina E colete Beleza Tá, eu tenho AK47 ali Tenho AP Só pode ficar um fora do banco Tá ligado? Só um? Não é dois não? Não são dois? Não pode ficar Pode ficar um em cima do prédio E o outro na porta do banco do lado de fora Não pode ir pra muito longe não Entendeu? Mas mano Eu vou falar pra tu Ficar fora é suicídio Porque vai vir águia E aí você vai levar um tiro só Se não te carabina é melhor Se der alguma merda assim Eu vou lá e pegar meu pico Primeiro Pra roubar o banco aqui O banco dessa cidade não é tão simples Chegar lá não E tentar abrir a porta não É diferente Você tem que comprar Acho que é uma furadeira Um motosserra Alguma coisa assim Pra começar a meter a motosserra no negócio Tá ligado? E meio que tem Tu tem que fazer uma disparada Tem que apertar o botão Senão você não vai conseguir abrir não É que nem naquele filme lá GTA Tá ligado? Aquele filme GTA Que você tem que fazer um negócio pra roubar Que bota uma furadeira Eu nunca fiz não Não é um jogo não? É um jogo Um filme e tal de GTA Aquele Frank Frank lá O Trevo lá É parecido com esse negócio Que é imitação Como é que a gente vai atirar Nos policial Do lado de dentro pra fora? Eles vão ficar escondidos Do lado de fora A gente tem que ficar agarrado na porta Vamos ficar na porta Ali na contenção Não deixa os caras entrar não Quanto mais a gente matar É melhor E como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai sair? Esse é o problema Essa aí é o único problema Porque tipo assim Depois que pegou o dinheiro A gente tem 5 minutos Pra sair de dentro do negócio Tá ligado? Não pode ficar plantado lá não Por eles a gente tem 5 minutos pra sair Então a polícia vai ter que colaborar com nós A polícia Geralmente eles tentam entrar Pra poder matar todo mundo É nisso que a gente matar eles também Tá ligado? É nessa zona O cabelinho é mais experiente Em ação de banco Porque o cabelinho já passou Pra uma fase dessa já Fala teu cabelinho Já tem experiência? Não corre de banco? Ó O negócio é o seguinte Eu tenho um plano Eu tenho um plano Que é 100% Tá ligado? Só que tem duas pessoas Que vai ter que ser presa Vai ir pra cadeia Mas aí vai ter que ser com refém a urso Eu não gosto de deixar ninguém pra trás Ou é todo mundo ou não é ninguém Não, é a única Mano, você não tá entendendo A polícia dessa cidade aqui é complicada Os caras são bons Os caras entendem E a única forma é duas pessoas ser presas Não adianta A grana sai, entendeu? A gente ganha a grana Só que duas vai ter que ir pra cadeia Eu já tenho que fazer o nido do Unitec Não, relaxa, meu Eu não ligo de ser preso não, tá ligado? Tu entra na porrada com o policial Lá dentro da cadeia e fujo Mano, o que o cabelinho tá falando É a gente sequestrar alguém Fazer refém Tá ligado? Eu não curto ficar pegando um trabalhador não Meu negócio é matar a polícia Acabou Eu não gosto de ficar pegando um trabalhador não Não, mas a gente tem que pegar um trabalhador Um trabalhador pelo menos Pra garantir o nosso dinheiro Depois que a gente garantir nosso dinheiro A gente troca a bala com a polícia Tá ligado, Lucas Koi? Lucas Tex lá do Koi? Tô ligado, tô ligado, capitão O cara do cara que queria o dinheiro Tá na cidade? Ele não tá na cidade, não tá Mas aí que tá E se a gente pegasse esse maluco aí de refém, velho Será que é muita loucura? Mas como que a gente vai pegar um cara do quadro de refém, mano? Como? Como que a gente acha um cara do quadro de refém? É porque eu tenho contato com ele Eu tenho contato meio próximo com ele Será que a gente consegue? Quem é aquele rapaz lá? Mano, o único problema é Pegar ele de refém, mano Mas seria uma boa Mano, e se a gente pegar dois refém, cabelinho E se a gente pegar dois refém, cabelinho Só vai precisar de um, cara Aí chegou mais dois caras aí Mas um, deixa eu te falar, cabelinho Um, não é garantida a fuga de todo mundo Três refém, todo mundo consegue sair, mano Todo mundo consegue sair sem ser ninguém preso É só você usar a cabeça Por exemplo, a gente vai liberar um refém Pra agradar o policial Outro refém, a gente vai trocar por um policial E o policial vai sair com a gente E com o refém E depois a gente vai soltar o policial E o refém, todo mundo vai embora, p*** Entendeu? Tem que ter três refém pra todo mundo sair Sem ninguém ser preso Mas não é perigoso ter um policial dentro do banco, mano? Valeu na cara Não é perigoso ter um policial dentro do banco, não? Ele vai estar lá dentro algemado Todo mundo vai estar armado Se o policial olhar muito na minha cara A gente mata o refém, mano Se o refém morrer, o policial se encerra, tá ligado? Então eles têm que colaborar com nós, meu parceiro Então é isso, pô Vamos lá na cara E tiro na cara também Vamos sair, pô Esse lance de refém aí é complicado Ah, e se a gente fosse lá no deserto Naquele banco mais tranquilo, não é mais fácil? Mas aí reduz o limite de pessoas Não pode ser Ah, entendi O máximo que vai poder vai ser sete pessoas Se eles resolveram entrar no banco A gente tá ferrado Porque a gente não tem como sair Mas a gente tem que colar um plano melhor, então Eu também acho É só a saída Na saída, se ele não entrar E todo mundo tiver vivo na saída O cara que tá com dinheiro Vai correndo E quem tá com dinheiro Vai dando pedra Dando supretão Tipo no águia Tiro pra baixo, entendeu? Arruma um carro de fuga ali Vai ter vários carrinhos Corre pra dentro dos becos, parceiro Entendeu? Vai ser um tudo a nada Eu acho que Um cara tem que sair com refém Eu acho que é muita loucura Esse plano É muita loucura É meu ousado, hein, mano Mas se pá dá certo Vai fazer com refém Mano, eu por mim tanto faz O negócio eu quero roubar Não interessa como Eu prefiro sem refém Porque eu não quero botar a vida De inocente em risco, tá ligado? Mas se vocês quiserem pegar um refém Eu vou participar do mesmo jeito Eu já falo por experiência própria Sem refém a gente não vai conseguir E manos Foi esse daqui Mais um episódio De GTA V O roleplay O planejamento grande, né Esse grande negócio Que eu tava falando pra vocês É o assalto ao banco Galera, exatamente Só que vocês sabem Que é complicado O assalto ao banco No GTA Roleplay Porque precisa ter um número Mínimo de policiais Na cidade Pra gente poder executar Esse negócio E também não é tão simples Assim não, galera A gente precisa ver a refém Igual vocês viram No episódio A gente tem que ir atrás De refém Polícia É um negócio Muito difícil mesmo Pra gente fazer um assalto ao banco Mas a gente tá planejando Não sei se vai rolar, beleza Mas pelo menos Todo mundo já conseguiu ver Como que é por dentro Do banco central Aqui na cidade de São Paulo Então manos Já sabem Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Deixem muitos likes aí Conto com vocês Se inscrevam no meu canal E é isso, manos Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau, gang Tchau 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 Tchau